Oi amor, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou responder algumas perguntas que eu fui desafiada pelo canal Vivi Alves 43. E gente, o canal da Vivi Assim é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Vivi. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do canal dela, só para deixar vocês com sabor de curiosidade e irem lá conhecer ela. Eu garanto que vocês vão amar, gente. A Vivi, ela trouxe uma pasta que dá brilho nas panelas e fica maravilhoso. E os ingredientes, gente, é bem facinho de fazer em casa. Então, compensa muito você ir lá conhecer ela. E se você gosta de arrumar sua casa e gosta de praticidade, corre lá então. Vai acompanhar o vídeo dela que eu tenho certeza que lá você vai encontrar isso e muito mais. E muito mais porque ela traz vlogs, ela traz o dia a dia com a família dela, ela traz várias novidades para vocês. Sempre está se reinventando e trazendo várias novidades para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Vai lá agora e acompanha a nossa amiga, a minha parceira muito querida. Que eu, assim, amo cada uma de vocês que me acompanham, que estão sempre comigo e as minhas parceiras de trabalho também. Ah, mas antes, eu quero pedir para você já vir se inscrevendo, deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você ama. E não esquece de ativar o sininho, tá bom? Para receber a notificação dos próximos vídeos. Então, vamos para a primeira pergunta. Você tem horário para dormir? Não, eu não tenho horário para dormir. Eu sou uma pessoa que geralmente durmo de madrugada ou até mesmo amanhecendo o dia. Por exemplo, depende muito do que eu estou fazendo. Se eu inicio um trabalho, eu não consigo parar pela metade. Eu tenho que finalizar ele, seja vídeo, gravação, seja edição, seja comentários que eu estou respondendo do canal. Geralmente, é de mais horário. Praticamente, eu passo fazendo edição, acompanhando os vídeos ou até mesmo respondendo comentários do Instagram, daqui do canal ou de outras redes sociais. E é isso, gente. Eu não dormo cedo. Quando eu estava trabalhando, sim, eu tinha horário para dormir porque eu tinha também horário para levantar. Então, dessa forma, é bem mais fácil de controlar o horário de dormir. Como eu não tenho horário fixo para dormir, então, geralmente, às vezes, já aconteceu, gente, de eu ir dormir 5 horas da manhã. E, tipo assim, não é uma raridade. É com muita frequência que isso acontece. Então, é isso, gente. Estou sempre ocupada fazendo alguma coisa. Segunda pergunta. Qual é a hora que você levanta? Gente, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que durma muito tarde. Então, o meu horário de levantar é uma hora da tarde. Praticamente, praticamente não. Eu não curto a parte da manhã, a não ser que eu esteja em um passeio. Então, quando a gente vai passear, eu tento me programar para levantar mais cedo e aproveitar mais o dia, né? E, quando eu estou em casa, não tem como, porque eu não sou um robô para ficar ligada nos 380 o dia todo. Não dá, né? Então, eu tenho o meu horário de descansar. Se eu durmo 5 horas da manhã, eu levanto 1 hora. Se eu durmo 3 horas, eu levanto 1 hora. Por que 1 hora? Eu levanto 1 hora porque eu tenho que fazer o almoço do meu marido para ele ir trabalhar, né? Não dá para ir trabalhar sem almoçar. Terceira pergunta, toma café sozinha ou com a família? Gente, como eu não levanto cedo, então eu não tomo café da manhã. Geralmente, é almoço. Mas, depende muito do dia. Se eu tiver que resolver alguma coisa no posto de saúde ou resolver alguma coisa de interesse pessoal, geralmente, aí sim, eu levanto cedo, tomo café sozinha porque o meu marido e o meu filho seguem o horário. A gente segue o horário um do outro e a gente vai dormir o mesmo horário e levanta o mesmo horário. Então, isso significa que eu tomo café sozinha. Seja uma tapioca... Inclusive, gente, teve um período, acho que no mês de dezembro, eu estava... Foi isso mesmo. Eu estava postando vídeo no canal todos os dias, então eu tinha que levantar um pouco mais cedo para fazer o vídeo, editar e postar. E o que acontecia? Eu estava levantando cedo e dormindo muito tarde e eu não estava dando conta porque estava me sugando. E então, aí sim, eu levantava, postava lá no Instagram, dando bom dia para vocês. Mas o que acontece? Como eu não tenho horário para dormir, eu não consigo levantar cedo, né? Eu consigo levantar cedo uma vez ou outra, mas com frequência não devido ao meu horário que eu venho deitar. Quarta pergunta... Qual é o eletrodoméstico que você não vive sem? Gente, eu não vivo sem. Não pensei assim que poderia ser o micro-ondas, mas o micro-ondas dá para passar. Eu acho que o fogão e a máquina de lavar são essenciais, assim, para uma dona de casa. A máquina de lavar pela praticidade que ela nos oferece e o fogão porque é onde faz o nosso alimento para a nossa sobrevivência. Então, não dá para viver sem o fogão porque é onde a gente vai fazer o nosso alimento e a máquina de lavar, gente. Porque ninguém merece estar esfregando roupa lá no... na lavanderia, né? Não dá. Quinta pergunta... Você prefere lavar, passar ou cozinhar? Gente, olha, cozinhar eu não sou uma pessoa que gosto muito porque se eu falar que eu sou louca por cozinha, por fazer comida e tudo mais, é história. Não é verídico. Então, é... eu não gosto muito de cozinhar. Então é isso, gente. Passar. Gente, passar roupa faz muitos anos na minha vida que eu passei. Porque, assim, logo no início que eu me juntei com o Junho, assim que eu me juntei com o Junho, eu passava roupa todos os dias. E o que acontece? É... eu sempre passava aquele monte de roupa que eu tirava do varal e eu colocava tudo arrumadinho, bem alinhado no guarda-roupa. E quando o Junho ia usar, ele geralmente passava para tirar todo amassado que tinha na roupa. Ou dobraduras, seja lá o que fosse. E eu fui vendo aquilo e, então, chegou um ponto que eu me... eu decidi que eu ia me libertar de passar roupa. Então, desde então, eu não passo mais roupa. As minhas roupas eu faço o seguinte. Após elas estarem secas, eu recolho elas do varal. Em seguida, eu dobro e já distribuo no lugar correto que elas ficam. Porque, dessa forma, ela não vai amassar. Porque se você recolhe a roupa do varal e põe de qualquer jeito, lógico, ela vai amassar. E, então, quando ele precisa sair, ou eu mesma, ou ele passa ou eu passo, ou eu passo dos dois, ou ele passa dos dois, ou cada um passa o seu. Mas, dessa forma, graças a Deus, me libertei de passar roupa, gente. Porque ninguém merece passar duas, três horas esfregando uma roupa para deixar ela lisinha, né? É lógico que é bonito. Mas, se eu não ando, se eu praticamente estou todos os dias em casa, então, para que eu vou estar passando roupa? Eu passo roupa, né? Passo roupa, sim, para fazer um vídeo. Passo roupa para sair. Mas, é raridade, gente. Porque, por exemplo, uma roupa dessa precisa passar? Fala sério, não precisa, né? Então, não há necessidade. Calça que fica colada, não dá para ver. Precisa passar? Não, eu não passo, gente. Porque, se eu falar que eu passo, eu estou mentindo. A não ser que ela esteja muito amassada. Aí, sim, eu venho e passo a minha roupa, porque também ninguém merece, né? Parecer que saiu da máquina de lavar. E, então, sobrou a última, né? Que é lavar. Gente, eu gosto, né? De lavar. Não sou fanática por arrumar casa, por lavar prato. Essas coisas, mas, dentre as coisas que tem a fazer de uma dona de casa, eu gosto mais de arrumar casa. Porque eu não gosto de ver nada fora do lugar. Eu gosto de ver tudo organizado. Por exemplo, se o guarda-roupa estiver bagunçado, então o guarda-roupa dá para passar, porque ele tem porta. Isso significa que ninguém vai ver aquela bagunça. Na verdade, esse ninguém sou eu, porque eu não gosto de ver bagunça, as coisas fora do lugar. Igual hoje. Fiz minha maquiagem, está tudo aqui na cama do Vinícius, e não vai dormir desse jeito, porque eu não consigo. A não ser que eu esteja cansada ao extremo e não consiga guardar. Mas, caso contrário, eu guardo guardar de certa forma não organizado, tá? Eu vou, ponho lá no lugar. No dia seguinte, ou quando eu puder, eu venho e arrumo. Organizando, né? Porque maquiagem, gente, não tem para onde correr. Maquiagem hoje, eu vou fazer amanhã. Então, não adianta arrumar, né? Porque eu vou bagunçar tudo novamente. Mas, geralmente, eu gosto de vir arrumando, gente. Eu não gosto de ver bagunça. Dentro dessas coisas, o que eu mais gosto de fazer mesmo é uma casa, né? Lavar. Pode ser lavar o banheiro, lavar os pratos, lavar a casa, passar pano, essas coisas assim. Eu acho mais fácil de fazer que fazer comida. Cuida da casa sozinha? Sim, eu cuido da casa sozinha. Mas, de vez em quando, meu marido me ajuda. Quando eu estava trabalhando, ele lavava os pratos de vez em quando. Mas, o que acontece? Agora, eu não estou mais trabalhando. E, mesmo assim, ele me ajuda. De vez em quando, ele vai, estende as roupas, põe a roupa na máquina para bater. Ou, até mesmo estende. Ou, ele recolhe. Algo assim do tipo. Ou, às vezes, raramente ele dobra. Eu prefiro ainda que eu dobre, tá? Segredo. Por quê? Eu gosto de deixar alinhado. E, para deixar alinhado, tem uma forma correta que eu dobro. Então, eu sou um pouco perfeccionista. Então, o que acontece? Se ele dobra, ele não vai dobrar do meu jeito. Então, né? Segredinho aqui para a gente. Eu prefiro eu dobrar. Mas, quando ele dobra, eu não acho ruim, não. Eu ponho lá do jeito que ele fez. Em forma de agradecimento também, né? Porque, coitado. Fez para me agradar e eu ainda vou lá, desdobro e faço tudo. Não. Também tem que ter consciência, né? Então, é isso. Ah, tá. O Vinícius, ele me ajuda. Ele me ajuda da seguinte forma. Eu não o obrigo a fazer. Geralmente, ele faz quando ele sente vontade. Por exemplo, eu falo assim, ah, Vinícius, vamos, me ajuda a lavar lá o quintal. Então, ele vai lá e me ajuda a lavar a varanda, né? A varanda, que aqui não tem quintal. E aí, ele vai e me ajuda a lavar a varanda. Ele já sabe lavar o banheiro. Ele já sabe lavar os pratos. De vez em quando, eu peço ajuda pra ele. Mesmo pra tirar ele do celular, pra tirar ele do jogo. Porque, como estamos nesse momento de pandemia, eu acho que obrigar a criança a fazer as obrigações de casa, pra mim, pro meu filho. Eu não acho que seja tão necessário, porque eu consigo fazer tudo sozinha. Mas, é uma coisa, assim, que vai ser bom pra ele, porque ele vai aprender. Então, eu ensino mesmo. Não, porque, assim, não é o fato dele ser homem que ele não precisa aprender. Precisa sim, porque ele não vai me ter por toda a vida. Então, e pode ser que ele venha trabalhar fora, ou estudar fora, longe de mim. Então, eu não sei como que vai ser o futuro dele. E é sempre bom ensinar. Então, de vez em quando, eu ponho ele pra arrumar a casa comigo. Sétima pergunta. O que você faz no seu tempo livre? Gente, sinceramente, aqui pra nós, eu não tenho tempo livre, tá? Se eu falar que eu tenho tempo livre, que eu acompanho séries, que eu assisto filme, é mentira. Eu me dou o privilégio de ir no sábado, ou ir no domingo, né? Se as minhas irmãs estiverem aqui, ou a minha mãe, de acompanhar o filme. E, mas também na parte da noite, gente. Porque durante o dia eu estou ocupada. Ou eu estou fazendo almoço, ou cuidando da casa, Ou cuidando do Vinícius, ensinando a ele. Porque, na maioria das vezes, eu não estou conseguindo fazer o Vinícius acompanhar a aula, devido ao horário e tudo mais. Então, é eu que tenho que ensinar a ele. Então, é bem corrido mesmo. Ou eu estou acompanhando o vídeo dos meus parceiros, ou eu estou respondendo comentários das minhas redes sociais, ou editando o vídeo. Gente, é muito corrido, eu não tenho tempo livre. Segunda a sexta-feira, eu não tenho tempo livre. Aí sim. Inclusive, minhas unhas não estão arrumadas, porque estou sem tempo de fazer as minhas unhas. E aí, o que acontece? Eu tenho que me virar do jeito que eu posso, né? Estou sem nada nas unhas. E aí, então, eu não tenho tempo livre. O meu tempo livre mesmo é, tipo assim, Ah, hoje é segunda-feira, eu vou pra casa da minha mãe e vou ficar com ela. Então, eu tiro a segunda-feira pra ficar com a minha mãe, pra conversar com ela. Eu costumo falar assim, Ai, mãe, hoje a minha língua quase caiu de tanto fofocar, porque a gente conversa tanto, 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 tanto. Mas não é falando da vida de ninguém, porque eu acho isso não muito elegante, sabe? Eu não acho isso legal. Então, é mais falando de mim, dela, ou contando algum segredo pra ela, alguma coisa assim. Porque, gente, olha, se eu falar que eu tenho uma amiga pra contar segredo, é só as minhas irmãs e a minha mãe. E o meu marido. Oitava pergunta. O que você faz quando alguém reclama da sua comida? Gente, sinceramente, ninguém nunca reclamou da minha comida. Eu sei que eu não sou uma ótima cozinheira, porque eu tenho um paladar e eu sinto o gosto da minha comida. A minha comida, basicamente, ela é arroz, feijão e carne. Pronto, acabou o meu almoço, tá pronto. Entendeu? Então, é raramente eu faço macarrão, eu invento uma coisa ou outra. Agora, é que eu estou inventando com mais frequência. Igual esses dias eu fiz uma sopa, fiz uma outra sopa, fiz uma outra sopa, que eu não vou falar aqui pra vocês de que é, porque é um trabalhinho que eu vou trazer aqui pro canal. E eu acredito que eu vou trazer esse vídeo primeiro que qualquer um outro. Até mesmo que é a maquiagem completa. Então, é isso, gente. Eu vou falar pra deixar vocês curiosas, tá? Então, geralmente ninguém reclama, meu marido também não reclama. Eu mesma que reclamo das minhas comidas, gente. Eu estava acompanhando o story da Já Rodrigues e ela estava falando que a comida dos outros é melhor. Ou foi um vídeo dela, não lembro. Aí, é sério, gente. Eu também concordo plenamente com ela. A comida que as outras pessoas fazem é melhor. Pode ser arroz, feijão e carne, mas é um sabor diferenciado. Igual quando eu vou pra casa da minha mãe, se ela não fizer nenhuma comida diferente, mas é um sabor surreal, gente. Não tem comparação com a minha comida, não. Nona pergunta. Amo ser dona de casa? Sim, gente. Eu amo ser dona de casa. Eu amo estar na minha casa. Como uma amiga minha falou. E eu não citei o nome dela, mas agora eu vou citar, porque eu perguntei pra ela se poderia falar. E ela falou que sim. A Eunice, eu trabalhei com ela e geralmente quando estávamos conversando, ela falava assim, Ai, Wilma, eu amo tanto a minha casa. Eu amo tanto. Olha, quando eu estou na minha casa, no meu quarto e na minha cama, é como se eu estivesse num pedacinho do céu. E eu tirei essa frase dela pra minha vida. Quando eu estava trabalhando, que por mais que o dia fosse bom, por mais que o trabalho tivesse rendido bem, por mais que não tivesse nada de reclamação do meu trabalho, mas quando eu chegava em casa, era como se eu estivesse abrindo a porta do céu, porque eu sentia uma paz, uma tranquilidade. E hoje em dia a mesma coisa. Eu amo ser dona de casa. Eu amo estar em casa. Agora estou desempregada, não estou saindo. E estou infornada dentro de casa. Mesmo que se não fosse a quarentena, eu iria estar praticamente de quarentena, porque eu não sei. Décima pergunta. Como está sendo ser uma YouTube? Gente, sinceramente, ser YouTube não é fácil. É muito complicado, é muito corrido, é vídeos pra editar. É um trabalho muito grande, né? Porque não é somente a gravação. É a edição também, que tudo isso depende de mim. Então é muito trabalhoso, é muito corrido. Depois que eu comecei a fazer os vídeos aqui pro canal, eu não tenho mais tempo. Praticamente eu não tenho mais vida. É só trabalhar, é só gravar, é só editar. E, gente, eu sinceramente, eu amo fazer o que eu faço. Eu vivo sem tempo, mas eu gosto de gravar. Eu gosto de fazer os meus vídeos. Eu gosto de responder os comentários. Eu amo, gente. Vocês não têm noção do quanto eu gosto. Às vezes, quando eu paro pra gravar, eu não gravo só um vídeo. Eu gravo um, dois, três, quatro de uma vez. Porque eu amo fazer o que eu faço. Até esses dias eu estava doente, estava com gripe, não estava nem conseguindo falar direito. E eu vim, e eu gravei, porque faz parte de mim. Eu gosto de fazer esse ponto. E, gente, aqui pra nós, é tão compensatório quando você entrega o trabalho e aí o seu seguidor ou o seu parceiro, né, de trabalho, vem e comenta no seu vídeo e assiste. É muito bom, porque a gente sabe quando alguém acompanhou. Muitas vezes, tem pessoas que reclamam falando que não acompanhou e tudo mais, mas o fato de ter vindo, eu já fico muito agradecida, tá? Então, se você vê, não assistiu até aqui, muito obrigada também. Valeu pela presença, tá? É a décima primeira pergunta. Qual é a primeira coisa que você faz quando você levanta? Gente, deveria ser tomar café da manhã. Mas, eu não levanto cedo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto é fazer o café do meu marido e o meu trazer aqui pra ele e já colocar as panelas no fogo numa correria. Porque eu levanto tarde, então eu ponho as panelas no fogo pra ele almoçar e ir trabalhar. Depois eu venho arrumando a casa, dando banho no Vinícius, porque o Vinícius toma banho sozinho já. Porém, eu tenho que estar do lado dele, sempre orientando, vendo se ele está tomando banho direitinho, porque sabe, criança, como é, né? Pelo menos eu, acho super necessário estar supervisionando o banho dele. e tem que ensinar e tudo mais. É uma correria, já falei aqui pra você. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.